Música Aí então, né? Olha, a gente segue falando de crime, só que esse crime não é esse crime de polícia. É um crime pra quem pega a BR-364. É um crime pra quem trafega por ali. Só vai pra lá quem tem negócio. Buracos na BR-364 prejudicam o tráfego entre os municípios de Tarauacá e Cruzeiro do Sul. A situação se agrava ainda mais com o início das chuvas. Reportagem de Luiz Cordeiro e Adail Soliveira. Balança. O trecho mais complicado da BR-364 começa em Tarauacá, sentido Cruzeiro do Sul. São mais de 150 quilômetros de buracos. Muitos deles cabem um veículo pequeno dentro. Os caminhões fazem verdadeiros zigue-zagues na estrada para tentar escapar das crateras e não perder tanto tempo. Mas em alguns pontos não tem jeito. É preciso parar o caminhão para passar o buraco. Tem buraco que está virando atoleiro. Os caminhões pesados vão passando e eles vão abrindo ainda mais. Daqui a pouco carros pequenos não passam. Muitos motoristas não entendem por que o governo, depois de gastar milhões de reais durante 20 anos, a estrada está se fechando. Tanto dinheiro, tanto dinheiro que foi gasto nessa rodovia e a gente vê as condições precárias que estão. Poxa, cada viagem tem que trocar a peça do veículo porque tudo é deteriorado devido às péssimas condições do asfalto. Com as chuvas que chegaram à região, a situação ficou mais grave. A rodovia começa a abrir nas laterais. O asfalto está sendo levado. O governo ainda colocou brita nos buracos maiores, mas não adianta. O barro vai cedendo e a cratera crescendo. Os motoristas que vêm em alta velocidade e tentam desviar os buracos acabam nas ribanceiras. E aí precisam de ajuda para sair. Na saída de Tarauacá, o asfalto foi retirado e até facilita a vida dos motoristas. Nos pontos mais graves, os caminhoneiros estão acumulando prejuízos com tantos buracos. No trecho entre Feijó e Tarauacá, não existe um só quilômetro que o motorista possa aumentar a velocidade. São buracos por toda a extensão. Nós estamos no trecho entre Tarauacá e Feijó. São apenas 45 quilômetros a distância de uma cidade para outra. Se o asfalto estivesse aqui todo normal, gastaríamos 45 minutos de uma cidade para outra. Só que como está todo esburacado, a gente não consegue andar. Praticamente são só marchas de força. Você para, coloca a primeira, coloca a segunda e logo em seguida já vem outro buraco. E você é obrigado a parar novamente o carro, passar novamente. Você não consegue andar. Para você fazer o trajeto agora de uma cidade para outra, são mais ou menos aí uma hora e meia. Praticamente essa estrada aqui acabou. Durante todo o trecho ruim que começa em Manoel Urbano e se estende até o Rio Liberdade, a 80 quilômetros de Cruzeiro do Sul, não avistamos uma só máquina ou equipamento, fazendo a recuperação da estrada. O DENIT, responsável pelo trecho, não gastou tempo nem para fazer a sinalização dos pontos mais perigosos. Olha, eu já falei aqui no balanço, eu vou falar de novo. Só vai para a BR364 quem não tem dó do seu carro próprio. Eu já trafeguei por essa estrada e eu não coloco meu carro nessa estrada. Eu vi o carro que o Adailson, a equipe dele foi para Cruzeiro do Sul. Se você ver a condição que esse carro chegou a Rio Branco, eu falei, rapaz, esse carro estava em guerra, mano. Esse carro estava enterrado. Esses caras enterraram esse carro. Esse carro. Porque olha só, eu não coloco meu carro nessa BR. Porque, ah, vocês só pegam os trechos piores. O melhor trecho é o Rio Branco Sena. Tira daí, meu irmão. Tirou esse trecho? Esquece. Sabe? É como o Adailson falou. Foi até bonzinho, falou milhões, mas essa daí é a BR do bilhão. Bilhão. Sabe? Tanto dinheiro investido. E o asfalto parece que não. Nessa BR parece que tem uma cabeça de burro enterrado nesse lugar. Porque o asfalto não pega no lugar desse. Como é que pode? Ai, que o nosso asfalto não sei o quê. Rapaz, o ser humano já foi para a lua. Será que os caras ainda não descobriram uma forma de fazer um asfalto resistente? Né? Acho que é aquela história. Quando querem, vai. Quando querem, faz. Olha só. Volta para cá. Porque você viu o tamanho dos buracos ali? Chegou uma foto para a gente. De uma pescaria lá da BR-364. Lá lá. Aqui no telão. Pô, olha só o peixão que o cara mandou para o 9989-1060. Segundo ele, ele pescou isso aqui dentro de um buraco da BR-364. Foi o que ele escreveu na mensagem dele aqui para o nosso zap zap. Olha só o tamanho do peixão. A BR-364 agora mesmo pode ser incluso nesse programa de piscicultura aí do governo, né? Olha aí. Olha o tamanho do peixão aí. Meu Deus do céu. É o povo, não é? O brasileiro, né? Sempre mantendo a autoestima, mesmo com situações adversas. Olha, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, é o responsável pela manutenção da BR-364. Mas no órgão ninguém foi encontrado para falar sobre esse assunto. Música Música